Música Então tá na hora de mudar, não é o técnico, tá na hora de mudar. Os jogadores, os jogadores ganham muito, são promovidos ou vende clubes menores, ganham salário absolutamente, e eu falo isso, desproporcional à economia do país. Ou não é verdade? Quanto ganha um médico, um cientista desse país? Compre um carro que atravessa a rua, são endeusados, tem as moçoilas, e aí você paga o salário, paga o salário. A alimentação é balanceada, o médico é da melhor qualidade, a bola, gramado e não sei o quê. E vai em campo, a bola não entra. Já tem uns contratados aí, tem outros em negociação. Nós vamos trazer. São bons? No meu entender, são bons. Ah, vou trazer cara de guerra, de luta. Ah, vou trazer cidadão que vai pegar. Porque lá nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, não. Tem uns jogadores que vêm aí que não têm muita ressonância, mas ele tem um coração forte que eu preciso também. Não adianta eu ficar com uns vasilina que sabem de braide, certo? Eu tenho que o cara que chega lá e pega e vai, vamos ir para frente. E eu assisti uns jogos aí recentes que eu vi uns caras olhando para o outro, falei, ah, se é comigo eu entro em campo. Entro em campo, vamos para fora. Muito obrigado a todos. Ele, na verdade, ele tenta fazer uma intriga dentro desse processo aí, para ver se desestabiliza o Dagoberto. Porque, no fundo, o que eles têm medo mesmo não é do Vasco. Eles têm medo do São Paulo. O problema do Andrés é o Mobral inconcluso. Quando ele concluir isso, ele vai dar uma melhorada. Ainda bem que está acabando o mandato dele e aí não vai dar mais tempo, não é? Mas o problema dele, ele devia estudar um pouco mais.